Programa Circuito Fechado, oferecimento Unifisa Consórcio Nacional, especialista em consórcio. Você quer, você pode, você conquista. Consórcio Nacional Unifisa, o jeito inteligente de realizar todos os seus projetos de vida. Não importa o tamanho, tudo sem entrada, sem juros, sem burocracia e com muita economia. Unifisa, você quer, você pode, você conquista. Simbora que já está no ar, mais uma edição aqui do Circuito Fechado. Há 22 anos, o programa mais descolado da TV. E antes de nós começarmos, eu gostaria de lembrar que até o dia 1º de abril, anotem aí, o Iguatemi Campinas recebe o Parque do Garfield, uma grande atração para as crianças, que contará com brinquedos exclusivos, desenvolvidos para transformar o espaço de eventos do shopping no mundo do gato mais famoso, comilão e divertido de todos os tempos. Legal, não é? Então, já agita a criançada aí, ó. Parque do Garfield, até o dia 1º de abril, no 3º piso do Iguatemi Campinas, estão todos convidados. Agora, chega de papo e se liga nas imagens, que a edição 1109, aqui do Circuito Fechado, já está entrando no ar. E ainda sobre os ares da Festa de Momo, o Circuito Fechado vem chegando. Para começarmos, nós hoje falamos direto do Sambódromo do Ayambi, na cidade de São Paulo, para acompanharmos com vocês alguns dos principais lances do Camarote Bar Brama, um dos espaços mais prestigiados do Carnaval Paulistano, que em sua 19ª edição recebeu em três noites muita gente legal em clima de festa. Serão dois blocos que valem a pena conferir. Ainda teremos na nossa agenda com dicas legais para os próximos dias e muito mais. No ar, pela TVB Record TV e em nossos canais oficiais nas plataformas digitais. Circuito Fechado! Para começarmos, nós hoje desembarcamos no Sambódromo do Ayambi, na cidade de São Paulo, para curtirmos com vocês o Camarote Bar Brama 2019, um dos espaços mais prestigiados do Carnaval Paulistano, que, com grandes atrações, recebeu almoçada em clima de festa. Se liguem aí que vocês vão gostar. Obrigado, meu Deus! Minha história, minha sorte, felicidade! Tenho que ver! Tenho que ver! Alô, comunidade! A partir de agora, o Circuito Fechado invade a avenida e fala direto do Sambódromo do Ayambi, na cidade de São Paulo, para curtirmos com vocês o tradicional Camarote Bar Brama, um dos endereços mais disputados do Carnaval Paulistano. Se liguem aí que vocês vão gostar! Eu sou o verdadeiro dono dessa terra, parejo em meu olhar, ando e canto dessas alas, Ayambi é um rio de amor, desagüentido das magra e mares de prata do ar. Começamos, então, o nosso passeio com ele, o culpado, o responsável por tudo isso, Álvaro Alás. Aliás, fazia quantos anos? Mais de dez que eu não te via, né? Mais de dez anos. A gente viu no evento da Volkswagen, muitos anos atrás, e aí você conheceu o Camarote, mas era muito menor, mais acanhado e tal. Não só o Camarote, hoje, para sete mil pessoas por noite. São três? São três noites, uma estrutura, a gente pega um pavilhão inteiro, dois para o Center Norte, só para o receptivo. Um buffet maravilhoso para sete mil pessoas, com show, customização, built center, aí a gente faz um transfer dessas pessoas para cá. E aqui hoje, ontem nós tivemos o Zeca com o Diogo Nogueira, hoje o Zeca com a Maria Rita, aí nós temos outro palco com o Ivo Meirelles, esquentando a galera, fervendo a galera, tem a banda Barbrama, aí o pessoal volta, um super café da manhã. E eu acho que o Carnaval de São Paulo está merecendo demais, porque hoje é um evento, o Carnaval de São Paulo como um todo, o Carnaval na Avenida, mas o Carnaval de rua, já é o maior Carnaval do Brasil. É isso que eu queria saber, porque assim, a gente vê o Carnaval de São Paulo, principalmente, crescendo muito, se profissionalizando cada vez mais, não deixa a desejar a nenhum outro no Brasil, né? Não, não deixa. Em organização, principalmente. São Paulo sempre foi um emissor no Carnaval, né? Para você ter ideia, há três anos, a ocupação hoteleira no Carnaval em São Paulo era de 10%, hoje é de 60%. Então, São Paulo hoje é receptor de turismo. Não precisa sair mais para ver o bom Carnaval. Não, não só as pessoas não saem mais, como São Paulo recebe as pessoas do Brasil inteiro para o Carnaval. É um Carnaval estruturado, é um Carnaval organizado. O desfile no Sambódromo é maravilhoso, é espetacular. Sim, se compara com o do Rio de Janeiro, que também é muito bom, mas o Carnaval de rua é muito organizado, muito organizado. Parabéns à Prefeitura, à última gestão também, que conseguiram fazer do Carnaval de São Paulo, de rua, uma festa maior, a festa maior do Brasil. porque a quantidade de blocos, que já existiam muitos, vem crescendo a cada ano, com organização, cada vez mais a cidade sofre com os blocos, a coisa acontece de uma forma saudável, mas é um crescimento gradativo. Sabe que às vezes na Brasel, que é a associação dos bares, restaurantes, alguns debatem, ah, mas o Carnaval, os blocos atrapalham o movimento. Gente, eu acho que é muito importante a gente ter atividades culturais intensas na cidade de São Paulo, porque isso na somatória do turismo na cidade... É bom para todo mundo. É bom para todo mundo. Você pode, talvez, naquele dia não ter esse faturamento, mas você vai construindo uma São Paulo turística, que até então a gente não tinha. Hoje, São Paulo é uma cidade turística. As pessoas vêm e descobrem o turismo de compra, descobrem o turismo gastronômico, descobrem o turismo cultural... De tudo, né? De tudo. Vêm para o Carnaval e acabam descobrindo um monte de coisas que fazem elas voltarem durante o ano todo. Então, eu acho que Carnaval... Existem dois momentos que o país para, né? Carnaval e Réveillon. O resto são festas localizadas. Então, nós temos que aproveitar esse momento Carnaval para mostrar o que a nossa cidade tem. E um dos representantes do Carnaval de São Paulo, dessa qualidade, enfim, está aqui, Álvaro Alas. Parabéns. Quantos anos de camarote? 19 anos. O ano que vem, 20, hein? Vamos fazer... Aí vai ter que fazer, hein? Vai ser uma festa para... Arrebentar. 20 anos na Avenida e 70 anos na esquina mais famosa de São Paulo, na esquina da Ipiranga com a São João. Alguma coisa... Dispensa a apresentação. Meu coração. Espero vocês o ano inteiro no Barbrama e no Carnaval aqui no Sambódromo. Festa começando, Camarote Barbrama 2019. Conosco, Artur Zanetti, campeão mundial, campeão olímpico. Um grande orgulho para o Brasil, ginasta, nas argolas. Eu fico olhando aquelas argolas. Quem não é do esporte, principalmente da ginástica, acha aquilo um absurdo, porque tem uma força para segurar. É um dos que exige mais força, Artur? Força, sim. Algumas vezes eu estou falando que é o mais difícil. Não. Para mim é o mais fácil. Mas posso te garantir que é o que tem que fazer mais força. Eu estava conversando com ele, o ano está começando agora, 2019, mas tem uma programação extensa de eventos. e dia 10 agora você já viaja. Sim, é. Já fiz duas competições esse ano, em fevereiro. Já uma nos Estados Unidos, outra na Austrália. Agora dia 10 tem o DTB Cup, que é na Alemanha, uma competição por equipes. Tem os Jogos Pan-Americanos em julho. E o grande objetivo para a gente, que é o Mundial, em outubro, na Alemanha também, que classifica para as Olimpíadas. Você mesmo, com todo esse currículo, ainda precisa buscar o seu índice. Precisa. Precisa classificar, não adianta. Todo mundo da ginástica... Não tem choro. Não tem choro. Todo ano precisa estar bem. E, se Deus quiser, a gente vai conseguir essa vaga aí para as Olimpíadas de 2020. Isso é importante. Aliás, eu queria saber de você o seguinte, como é que está a renovação da ginástica brasileira, hein? Parece que tem muita gente surgindo. Ou a impressão de leigo que está olhando de fora? Não, não. Está surgindo aí. Tem a parte juvenil que está vindo, que vai substituir a gente em 2020, depois de 2020. E são atletas muito talentosos e dedicados. E, se Deus quiser, espero que eles tenham mais resultados que a gente. E já vem com uma estrutura diferente, não? Sim. Isso já facilita, né? Sim, sim. Já vem com uma estrutura já que a gente não tinha. Agora, é uma estrutura ótima que a gente tem. E eles têm isso já de cara, assim. Então, isso para eles é muito bom. e acaba evoluindo um pouco mais rápido. E você gosta do samba, não? Hoje nós estamos no dia do samba. Sim, eu gosto. Gosto de acompanhar. Não sambo nada, mas gosto de acompanhar. Fechando, então, o nosso primeiro bloco, Sambódromo do Aembi, na cidade de São Paulo. Olha que eu encontrei. Toda linda. Maiana Neiva. Atriz Maiana Neiva. Gosta de carnaval? Olha. É o vibe na diversão. Não, eu gosto. Eu gosto de carnaval. Eu acho carnaval icônico do Brasil, assim. E eu fui criada no carnaval de Olinda, de Recife, então... Ah, esse é o raiz. Esse é o raiz. Mas fazia muitos anos que eu não vinha no carnaval, assim. Acho que 10 anos que eu não ia no carnaval de rua, o carnaval... Sim. Então, eu estou voltando, gostando. Eu acho que o carnaval... Devagarinho vai pegar. Devagarinho vai pegar. Aliás, é legal porque principalmente em São Paulo os blocos vêm crescendo bastante, né? Sim. E tem muito a ver com o próprio carnaval lá do norte, no odeste. Sim. De ser uma expressão popular, né? De ser lá em Recife tem muito de maracatu, de blocos de maracatu, das comunidades. De ser uma expressão cultural, né? Do cavalo marinho. Uma expressão mais democrática. Sim. Agora, cada vez mais. Mas eu gosto, eu gosto. Eu acho que é bem brasileiro, assim. É bem... É um momento do ano onde essas coisas... Onde o corpo coletivo vai pra rua, onde se expressa positividade, que é muito importante diante dos tempos que a gente tem vivido. Então, eu acho que é pelo lado da alegria. Esse inspiro de positividade já é bom. A gente tá pegando. Por que que eu a trouxe aqui? Porque eu queria explorar um assunto que ela pode falar até melhor do que eu. Existem muitas possibilidades, principalmente pros atores, atrizes, enfim. O mercado artístico crescendo com os streamings. Temos a Netflix, enfim. É uma janela que se abre pra vocês, principalmente os atores, atrizes, não ficarem refém de uma emissora ou outra. Tem muito mercado, né? Sim, sim. E acho que o mercado cresceu em termos exatamente de streaming, como você falou, das produtoras e dos canais terem que fazer conteúdo nacional. Então, isso também ajuda a ter várias produções. Eu, por exemplo, agora tô fazendo uma série do Canal Universal que eu faço uma delegada, uma história sobre crimes de ódio. Super atual, intolerância. Ou assunto, né? Ou assunto. Então, eu tô muito feliz de discutir isso. Às vezes, canais mais experimentais, você consegue discutir temas mais profundos, que é muito legal também. Também fiz HBO, fiz Netflix, então acho que é legal você diversificar. Transitar por todos. Transitar por todos, é. Cinema também, acabei de fazer um filme com o Daniel Filho e com o Lázaro Ramos, chamou Silêncio da Chuva. Muito legal. Tá com tudo, hein? É. Você morou fora ou ainda mora fora? Morei fora oito anos ao todo, mas agora tô no Brasil de volta. Morei em Nova York. Novo momento. Novo momento. Manhã na Ney, mas daqui a pouco a gente volta. Agora eu tenho uma dica legal pra vocês. Alguém sabe como funciona o sistema de consórcio? Você sabia que muita gente está aproveitando esse tipo de investimento para também contratar serviços e dentre eles realizar a viagem dos sonhos com parcelas a partir de R$ 362,00? Olha só. É a forma mais barata de você programar as suas férias porque nessa modalidade todos sabem não existem juros, apenas uma pequena taxa de administração e o melhor sem entrada. Legal, não é? Então não perca tempo e acesse agora o site da Unifins, anotem aí, faça uma simulação com o valor da parcela que você gostaria de pagar ou então vá até a unidade mais próxima e realize seu sonho. Unifisa Consórcio Nacional especialista em consórcio você quer você pode você conquista. E aí Amém. 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 Artesanal. Esse é o segredo do sabor da Itália que só o Abraccio tem. Do preparo das receitas até a nossa massa. Deliciosa. Massa Artesanal Abraccio. Feita pra você todos os dias. De volta nós agora retomamos o nosso contato com o Sambódromo do Aembi, na cidade de São Paulo, para continuarmos acompanhando com vocês os principais lances do Camarote Bar Brama 2019. Não saiam daí que muita gente legal passou por lá. Abrindo o nosso segundo bloco, aqui direto do Sambódromo do Baimbi, na cidade de São Paulo, olha quem eu encontrei. Um baita amigo. Você já é muito mais experiente nessas festas todas de carnaval desde o circuito de Campinas e é uma honra estar com você, velho. Vamos ver você aqui. Você gosta de samba, né, então? É a sua praia? Você veio por causa, você veio, aliás, vocês vieram, muito prazer, vocês vieram pra ver o Corinthians aqui na avenida. Então, o Corinthians é às 5 horas da manhã, né? Eu não sei se eu vou aguentar. Haja saúde. Mas, ó, só de ser convidado todas as vezes pelo Camarote da Brama, de chegar aqui, a verdade eu não sou uma pessoa muito boa pra ficar num lugar com muita gente, mas eu atendo todo mundo, aguento também os xingos, se os caras passam perto de você, aí eu sou safado. Mas eu aguento numa faça que não escuto. Antigamente eu já tinha uma outra cabeça, mas hoje... Você sabe administrar melhor. Ah, você tem que saber administrar e ter uma outra coisa. Eu acho que o samba, eu acho que o carnaval, eu acho que não é só gaviões, eu acho que as comunidades que fazem o carnaval, tanto aqui de São Paulo como do Brasil inteiro, eu acho que ela dá espaço pra muita gente trabalhar. Eu acho que ela dá espaço pra muita gente se divertir. E é isso que eu gosto, entendeu? Porque o carnaval não é só quatro dias. As pessoas terminam aqui e continuam fazendo o carnaval. É, e aí as pessoas pagam as suas fantasias. Por exemplo, a gente tá aqui de graça. A gente tá aqui porque a gente é famoso, mas eu já também fiquei já em carnaval na posse lá e sem dinheiro pra entrar, velho. Gritando na porta lá. E tá tudo certo, tá tudo bem, a vida da gente continua. Minha mulher já não, ela já é carioca, já ia direto lá, porque é filha de pai rico. Eu não. Então vamos aproveitar a carioca, já deu o samba de São Paulo cada vez mais crescendo, isso é importante também. Sim, todos crescem, né? A gente tem que prestigiar tanto o Rio quanto o São Paulo. Eu quero levar ele também pro Rio, mas... Ah... É difícil. Não vai não? Pra estar aqui já é difícil. Ah, na verdade, não é que eu não vou, assim, eu tenho filho pequeno hoje. Eu, assim, eu gosto... No caso, eu também, né? Nós temos filhos pequenos, mas assim, é que eu não tô muito acostumado assim mais com essa... Eu não sabia que eu era tão famoso assim. E ele não gosta? Caramba, não, a verdade é a seguinte, assim, a internet, a televisão, eu tava no Donos da Bola, 20 anos na Band, eu não sabia. E aí vem gente mais jovem, que eu achava que não... eles não tinham esse acesso comigo. Criançada. E aí é legal, eu fico muito feliz por isso, mas eu não sabia que era tanto... A internet ajuda. Aliás, eu quero aproveitar essa oportunidade, porque é o seguinte, a gente viu uma mudança muito grande das plataformas digitais avançando também no esporte. Agora, tivemos lá o Corinthians, a RedeTV teve uma audiência no jogo do Corinthians... Que é da Zon, né? Que é da Zon, enfim, que aí ela repassou o sinal pra RedeTV. É uma plataforma que pega, bota na RedeTV e assina a internet. Exatamente, é uma plataforma digital. 15 pontos pra RedeTV. Como foi pros pesos, foi 15 pontos pra RedeTV, que é do caramba. Uma hora que eu vi lá, tinha no YouTube 500 mil pessoas assistindo o jogo. Não, o jogo do Santos, por exemplo, que o Santos fez contra o River Plate do Uruguai, deu 250 mil pessoas no Facebook. O que é isso? É muito grande, então isso é só o começo. Isso não quer dizer que a televisão vai acabar, que a televisão é muito legal. Vamos trabalhar juntos. É bom que é mais espaço pra todos. É outro mercado, é outro mercado pra todo mundo. Você já entrou também na rádio, ele tem uma rádio... Eu tenho rádio, eu tenho uma rádio na web, que eu já tenho quase 50 mil seguidores e inscritos. O que é o espaço que vão se abrindo? Tem um Adrianinho que jogava na ponte, você conhece bem. Ele comenta jogo... É, ele joga... Vinheta. É, daqui de Campanha, de Jundiaí, a família de Jundiaí. Comenta jogo nos Estados Unidos, numa televisão de Miami, lá. Olha o espaço que vai abrindo pra todos. E aí acontece que lá ele faz os jogos pros sul-americanos, entendeu? Ele faz pra Colômbia, faz pra Venezuela, ele faz pra Porto Rico, ele faz pros times que jogam lá. E é muito legal, tem muita gente que sai daqui e vai pra lá. Tá, hoje o soccer americano, o futebol americano, o futebol, o soccer, né? Não falando do futebol americano. É que eles não entendem que um jogo 0x0 é difícil pro americano. Eles querem 100x100. É volume, volume. Eles querem ter volume. Então o futebol, pra chegar lá, é muito difícil. E aí por isso que o basquete, o futebol americano, os outros esportes, como tem muito, e aí dá certo isso. Aí tem que ter esse entendimento quando que o americano vai entender isso através do futebol. Porque já teve uma Copa do Mundo lá e eles não entendem isso igual a gente. O jogo 0x0, aí sai um gol, a gente fica louco. Lá eles não acham que isso seja importante. É pouco. É pouco, até pra grana, que eles são capitalistas de uma maneira inteligente. Pra fechar, nós poderíamos falar em Copa América. Olha a responsa, hein? No colo do Tite. É, na verdade, o Tite vai montar um time na Copa América muito mais pra ganhar a Copa América, mas não pra fazer um time pra Copa do Mundo, né? Porque tá já levando jogadores que na Copa do Mundo não vai dar, né? A pressão tá crescendo, né? Não, ele era unanimidade. E não sendo mais unanimidade, aí ele vai se prejudicar. Porque ganhar a Copa América é obrigação. Não ganhar, ele tá desempregado. Fechando, então, nosso passeio sambódromo do Anhembi em São Paulo. Não poderia fechar melhor, porque olha quem eu trouxe, Rita Cadillac. Eu não sei se faz mais sucesso a escola passando ou você com tanta foto. Ah, mas é bom, não é? É bom. É legal você, depois de uma carreira tão longa, de tanto sucesso, você conseguir de todas as idades essa receptividade, né? É incrível, né? Porque vem do mais novo ao mais velho. Como que você vê o Carnaval de São Paulo? Eu adoro. Ele vem crescendo muito e se profissionalizando cada vez mais. Ah, eu adoro o Carnaval. Você veio muito daí também, né? Eu venho. Amanhã eu tô desfilando como madrinha de bateria da Peruste, então... E você vê espaços como esse, como vários outros também aqui em São Paulo, que recebem todos com todo um carinho, enfim. Isso é muito importante. Eu fico impressionado como cresceu o desfile de São Paulo em profissionalismo, em respeitabilidade também, né? Tá, e tá crescendo os blocos, né? Que eu acho que isso que é o mais legal. Blocos, acho que é o mais democrático de todos. Então, muito mais. E tá muito legal os blocos. E o Carnaval da Avenida, né? Cada dia cresce. E se Deus quiser, vamos chegar pelo menos ali. Opa, opa! E pra 2019? O ano tá começando, agora acabou o Carnaval. Não temos mais desculpa. Todos nós, né? Agora temos que ralar, né? Pois é. Mas que agora, devagarinho, a economia vai retomando, enfim. De uma forma ou de outra, todos vão começar a trabalhar normalmente, né? Sim, vamos. Se Deus quiser, né? É o que esperamos, né? Ai, eu tô. Eu já tô com duas peças em andamento. Vamos lá. Isso é importante. Rita Gerlach, um prazer, bom trabalho. Obrigada. Momentos finais, Carnaval de São Paulo. Meu Deus, escute a guerra cantar. Oh, vai me peço, olha aí por nós. Somos filhos dessa pata, que não cuida do que seu, que não muda a nossa voz. E aí, eu tô com duas peças, carnaval de São Paulo. E aí, eu tô com duas peças. É parte da vida, é parte de você. É parte da vida, é parte da vida, é parte de você. O que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? É parte da vida, é parte da vida, é parte da vida. E aí, eu tô com duas peças. Ou o seu merecido descanso e lazer? Por que não? Tudo sem entrada, sem juros, sem burocracia e com muita economia. Siga o caminho das grandes realizações. Consórcio Nacional Unifisa. Você quer, você pode, você conquista. Você sabe o que é Music Branding? É a identidade sonora de sua marca, empresa ou produto. Uma tendência mundial no mercado corporativo e de varejo. Som ambiente personalizado para o seu empreendimento. Comunicação customizada. Faça contato. Acesse www.zerobranding.com.br Zero Music Branding. Som ambiente para empresas inteligentes. Se você aí acha que não há vida inteligente depois de 5 dias de folia, é hora de ficar por dentro daquelas dicas legais que só o Circuito Fechado de Escola semanalmente para vocês. Toma um chá de boldo aí, ó, porque agora sim o ano vai começar. Vem chegando a Agenda Eletrônica, mais antenada da sua TV. Anota aí, ó. Se liga! Um beijo em Franz Kafka, Teatro Iguatemi Campinas. Estrelado por Anderson de Ruiz e Maurício Machado, esse grande espetáculo fica em cartaz na cidade, dias 9 e 10 de março, contando a história de um encontro fictício entre os escritores Franz Kafka e Max Brod, dias antes de Kafka ser internado em um sanatório na Áustria, onde morreu. Informações, teatriguatemicampinas.com.br Paul McCartney, Allianz Parque São Paulo. Um dos principais nomes da música mundial, o ex-Beatle desembarca na capital paulista para dois grandes shows, dias 26 e 27 de março, com a turnê Freshen Up, trazendo na bagagem os grandes sucessos dos seus mais de 50 anos de carreira. Imperdível. Informações, ticketsforfun.com.br E para curtir informações e novidades sobre tudo o que rola de melhor em Campinas e região, é muito fácil. Basta pintar no portal, que é a cara da cidade. Anota aí, gustavofrizon.com.br Muito bem, chegamos então ao final de mais uma edição aqui do Circuito Fechado. Espero que vocês tenham curtido o programa de hoje. Muito obrigado mais uma vez pelo carinho da audiência. Lembrando sempre, vocês já sabem, que além da edição de hoje, todo o conteúdo produzido aqui pelo Circuito Fechado está sempre disponível em nosso portal oficial, anotem aí, circuitofechado.com.br ou então em nossos espaços oficiais nas plataformas digitais, no YouTube, no Facebook e no Instagram. Anotou aí, ó? Vou te esperar por lá também, hein? Valeu, até a semana que vem. Tchau! E agora, com Zero Music Branding, a sua rádio de marca, o vídeo da semana. Até a próxima com mais um Circuito Fechado. Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Programa Circuito Fechado Oferecimento Unifisa Consórcio Nacional Especialista em Consórcio Você quer, você pode, você conquista Consórcio Nacional Unifisa O jeito inteligente de realizar todos os seus projetos de vida Não importa o tamanho Tudo sem entrada, sem juros, sem burocracia e com muita economia Unifisa Você quer, você pode, você conquista